Marinho, Marinho, Marinho Júnior Mas assim, deixa eu jogar aqui em layout solo, pra falar aqui com a galera rapidinho Que é o seguinte, as situações inicialmente de Diego Rosa e também do André André o que tem mostrado e pelo que o Rogério fala também É a seguinte, é mais no ponto de treinamento, de oportunidade e por aí vai E entender que como ele falou na coletiva, que cabia Jacaré como ala Que Jacaré já fez a função e tal, e que poderia dar um resultado maior E ele quando ele tira o Cicinho e coloca o Jacaré, ele pensa inicialmente na função de ala Mas quando toma o gol, ele já espeta o Jacaré como atacante de beirada Coloca o Juba como atacante de beirada, ele até fala na coletiva de dois pontas O Marcos Vitor pra fazer por ali, pelo lado direito O Rezende pra sair mais pelo lado esquerdo e deixou só o Gabriel na zaga Resultado, André, se ele não botar na cabeça que tá na hora de se dedicar mais Treinar mais, se esforçar e tal, e mostrar que quer voltar A temporada vai acabar sem nem ser relacionada Se perdeu aí nesse espaço de Paiva, Rogério e tal E acabou voltando da seleção e não dando conta do recado Deixando muito a desejar A questão principal também é a seguinte Qual seria o André que iria aparecer, né? Caso tivesse aí a oportunidade O André que volta da seleção e que não se firma Qual aquele André da Série B que a gente falou Pô, esse moleque tem futuro, esse moleque tem personalidade e tal Entrou bem nos jogos É um ponto de interrogação você falar literalmente do André Quando não tem sequência É sim, notar, pô, houve falta do André e tal Só que se olhar, não com os olhos críticos De tipo assim, ah, eu já odeio ele Cicinho horrível, não sei o que e tal Como muitos fazem Olha o jogo com calma Eu falava antes o seguinte O Cicinho, o problema do Cicinho é até onde ele aguenta o jogo Até quanto tempo o Cicinho vai estar aguentando o jogo Não pode acontecer em três jogos Como com o Paiva aconteceu Em três jogos o Ferreira entrar e esculhambar do lado esquerdo Com o Rogério não aconteceu Com o Rogério, o Cicinho até Se vocês repararem depois Não sei se melhor nesse momento Ou se alguém gravou o jogo Quando o Ferreira pegava na bola O Cicinho já estava em cima Só que tem uma coisa, gente Que é mérito do Ferreira Ferreira é liso Ferreira tem qualidade do drible E o Cicinho ganha duas jogadas com o Ferreira E duas que ele não ganha também é de ficar no chão De ficar procurando onde é que está o Ferreira Que eu perdi Ferreira, cadê Ferreira Pelo fato do cara ser rápido Do cara ser liso E foi o ponto que Rogério percebeu Tipo assim, ó Cicinho já baixou Não vai ganhar mais em cima de Ferreira Eu tenho que mudar logo ali Aí o ponto Eu mudaria Marcos Vitor Eu colocaria o Marcos Vitor Entrou bem pelo lado direito Talvez até seria melhor Jogar o Marcos Vitor ali do que o Jacaré Só que depois ele pensou em um Jacaré Que estava afastado Pra quem não lembra, né Que o Rogério negou O afastamento do Jacaré Jacaré voltando Jogando E sendo até colocado na sua posição de origem Que é o atacante de beirada Então o André Se não se cuidar Se entender Que ele tem que treinar Mostrar no treinamento O que ele fez pra ir pra seleção O que ele fez pra o City Pegar ele E ter um contrato de até 2027 E não permitir que o Belitane Vendesse ele no ano passado Né Ele vai acabar infelizmente se perdendo No meio do caminho Sobre o Diego Rosa Eu disse o seguinte É algo estranho Algo que a gente tem que dizer assim Velho, é preocupante ver o que foi Porque o Diego Ele estava no jogo Contra o Fluminense Ele entra no jogo Contra o Fluminense E depois No final Ele acaba Fazendo uma postagem Ali De Alguma situação Que tinha acontecido Né E aí hoje O Diego não é relacionado Ontem eu vi a postagem do Diego De que ele tinha De que tudo estava voltando ao normal Que tudo estava Ele botou Alô família Tudo está se resolvendo E tal E ele postou isso Quando eu fui olhar Só tinha uma foto no Instagram dele Apagou tudo Tudo Então assim Não sei O fator Relacionamento Se é casado Solteiro Namorando Se teve algo disso Em casa Né De ter discutido E aí Ter separado ali Momentaneamente Naquela discussão E o cara fica com a cabeça Mil Então aconteceu algo Com o Diego em casa Torcei para que não seja Nada sério Até porque Como foi dito no chat O Diego Ele está voltando E voltando muito bem O Diego estava tendo oportunidades Com o próprio Rogério Senne O Diego Rosa Vinha entrando nos jogos O Yuri até trouxe uma vez Do absurdo Dos desarmes do Diego Em apenas 10 minutos de jogo Então era um cara Que a gente poderia até hoje Estar citando aqui Na ausência do Tassiano Pode ser Que seja o Diego E tal E acabou Que ele não Não apareceu Então assim Ver como é O Diego está dizendo aqui Que ele é casado E tal Torcei para que não seja isso Se for algum problema De saúde Que seja quem for Da família do Diego Que se recupere o quanto antes Se for o próprio Diego A gente também torce Para que se recupere o quanto antes Até porque a gente vê Casos e casos Quando a gente fala De depressão Torcer para que não seja Nada grave E que ele possa Se firmar no Bahia Como ele vinha jogando Nos jogos Se firmar no Bahia E ajudar O Bahia cada vez mais Nessa reta final De campeonato brasileiro Até porque a gente vai precisar Sim de todos Essa que é A realidade Mas Bahia volta agora Daqui a pouco Bahia está inclusive Saindo daqui direto Para o aeroporto Amanhã Provavelmente folga Segunda, terça E quarta de treino E quinta-feira Enfrenta a equipe Do Cuiabá Em Salvador Às oito da noite Sem o Tassiano Mas com a volta Do jogador Gilberto E também do Canu Então Para arrematar É isso daí Se inscreva Deixa o like Ative o sininho Para receber as notificações Rumo aos 46 mil Marinho 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 Obrigado.